O ônibus da cano dele, acabando de chegar E aí galera, olha só O que tá chegando aqui atrás de mim Da cano dele, acabei de chegar Ah amigo Fantini Toda assim a estrutura Você fica louco Muito massa Muito massa Eu te agradeço por estar aqui nesse momento Muito, muito top Olha só Esse cano dele Vou fazer vídeo pequeno Esperando que a bateria dura Firmar